Olá e seja bem-vindo ao décimo sexto vídeo sobre o editor de textos VIN. Meu nome é Márcio e hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre o modo visual. A gente vai entrar no modo visual por bloco. Então para isso, como sempre, eu vou editar um texto aqui no meu terminal, no meu VIN. E, bom, eu estou mostrando para vocês o resultado final do que a gente quer chegar. O resultado que a gente quer atingir. Mas vamos supor que esse texto aqui não tivesse formatado desse jeito aqui. Se ele chegasse para a gente, desse jeito aqui, eu vou rodar um comandinho para substituir rapidamente aqui, porcento s, barra, traço, barra, barra. Se você estiver curioso, eu só estou substituindo o traço por nada globalmente. Opa, é outro traço agora. Esse aqui. Eu vou apagar essas linhas aqui. Eu vou remover essa primeira coluna aqui. Finge que você não viu nada disso e que o nosso texto é esse aqui, tá? Mas a gente quer chegar naquele resultado ali, naquele texto original que eu mostrei para vocês, todo formatadinho a tabela. Como é que eu faria isso no VIN? Tem várias formas. A forma mais primitiva seria eu chegar aqui, entrar no modo de inserção, adicionar, voltar para o modo normal, ir para a linha de baixo, ir para outra linha e ficar adicionando caractere a caractere. Claro que a gente vai fazer isso aqui. Outra forma seria utilizando uma forma mais automatizada, que a gente aprendeu a fazer também lá no outro vídeo, mas para esse tipo de cenário eu acho que utilizar o modo visual por bloco é mais interessante. Bom, o modo visual, a gente aprendeu o modo visual por linha, né? Então se eu entrar aqui Shift V maiúsculo, ele vai selecionar por linha, mas não é isso que a gente quer. Eu quero selecionar apenas um bloco. Por que isso, né? Quando que é útil isso? Vários editores de texto fazem isso, talvez você já tenha utilizado, mas voltando para um outro exemplo aqui, né? Vamos supor que eu quisesse apagar todos os municípios. Se eu usar o modo visual por linha, claro, eu não vou conseguir. Eu vou apagar todo o conteúdo, né? Se eu pressionar o D agora, eu vou apagar tudo e não é isso que eu quero. Eu quero apagar só esse conteúdo aqui, né? Só essa coluna. Então, para fazer isso, eu posso entrar no modo visual por bloco. Para isso, eu pressiono Ctrl V, né? Lembrando, por linha é Shift V e por bloco é Ctrl V. E aí aparece aqui no canto inferior esquerdo o visual bloco, indicando que eu estou no modo visual por bloco. E agora, quando eu movo meu cursor, eu posso mover aqui com todos os comandos de movimentação que a gente já aprendeu, né? Então eu posso pressionar o B e vir aqui para trás. Posso pressionar o W aqui para frente. Enfim, todos os comandos que a gente já aprendeu, né? O L, o J, o K, o H, né? Todos os comandos ali de movimentação que a gente aprendeu. E se eu selecionar tudo isso aqui e pressionar o D, claro, eu vou apagar só o conteúdo aqui dessa coluna. Então, o modo visual por bloco pode ser útil nesse tipo de cenário. Mas não é para isso que a gente vai utilizar hoje. A gente vai utilizar para inserir algum conteúdo. Como é que eu faço para inserir? Então, vamos supor que eu vou começar aqui por aquele traço, por aquela divisória aqui na primeira coluna, tá? Então, eu vou entrar aqui no modo visual por bloco, CTRL V e selecionar a coluna toda. Estou utilizando o J porque é uma resfarça aqui nesse tipo de cenário. Meu foco aqui é mostrar o bloco visual, né? Como é que eu faço para inserir alguma coisa? Tem duas formas aqui. Eu posso utilizar o A maiúsculo ou o I minúsculo, tá? Então, se eu pressionar o I minúsculo, eu vou adicionar algum conteúdo antes, no caractere anterior ao cursor. Se eu pressionar o A maiúsculo, vai ser no cursor, vai ser na frente do cursor. Então, só para título de curiosidade, vou pressionar SHIFT o A, né? O A maiúsculo, e aí entrou aqui no modo de inserção. É um pouco estranho esse modo de inserção no bloco visual, porque se eu vier aqui, eu estou no modo de inserção, então eu posso botar espaço, posso colocar algum conteúdo, posso colocar divisória. E se eu fizer isso, eu estou mexendo aqui só na primeira linha, né? Que é um pouco estranho. Mas vamos supor que eu coloque um espaço aqui na primeira linha, tá? Olha o que acontece quando eu pressiono ESC e saio do modo de inserção. Ele coloca um espaço em todos aqui, tá? Todas essas linhas que estavam selecionadas pelo bloco. Então, eu vou desfazer aqui. Ficou um pouco estranho porque eu pressionei o A maiúsculo, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou utilizar o I maiúsculo ao invés do A. Bom, eu poderia vir aqui e pressionar o CTRL V e fazer a seleção de novo. Mas eu já tinha ensinado para vocês que tem uma forma de reselecionar algum conteúdo que a gente tinha selecionado antes. Lembra? Era o G, V. Ele selecionou aqui para mim o que eu já tinha selecionado, a última seleção que eu tinha feito. Então, ao invés do A maiúsculo, eu vou pressionar agora o I maiúsculo. E aí, aconteceu a mesma coisa, só que agora o cursor parou uma linha antes, né? Que, nesse caso, faz mais sentido para mim. Então, eu posso, por exemplo, colocar um espaço e colocar o símbolo da divisão e outro espaço. Mais uma vez, eu estou mexendo aqui. Aparentemente, visualmente, estou mexendo só na primeira linha. Mas, na verdade, na hora que eu sair do modo de inserção através do ESC, ele vai mexer em todas as linhas. Isso é um pouco estranho no começo, mas você se acostuma, tá? A gente está mais acostumado que ter um feedback visual, assim, em outros editores que eu mexi. Costuma ser um pouco mais rápido esse feedback, né? Mas a gente se acostuma. Bom, vou fazer a mesma coisa aqui com as outras divisões. Então, Shift V, vou selecionar tudo, o I maiúsculo e vou botar divisória e vou pressionar o ESC. Eu poderia automatizar isso, mas não é meu objetivo aqui. Eu quero exercitar com vocês mesmo esse modo visual por bloco. Ctrl V, vou aqui para baixo, o I maiúsculo, a divisória, o ESC. Agora eu vou fazer com A maiúsculo, só para vocês verem aí que vai dar um resultado muito similar. Vou colocar a divisória e pressionar o ESC. Lembrando, então, o I maiúsculo... Quando eu tenho alguma coisa selecionada ali no meu bloco, né? Quando eu estou no modo visual por bloco, eu posso pressionar o I maiúsculo para começar a fazer alguma edição antes do cursor. O A maiúsculo para ser depois do cursor. E aí, quando eu termino a minha alteração, eu pressiono o ESC e essa alteração vai ser aplicada em todo o conteúdo, né? Todo o bloco que estiver selecionado. Vamos fazer a nossa última divisória aqui. Vou, mais uma vez, selecionar aqui as linhas. Ou melhor, opa, estou no modo errado. Ctrl V, vou descer aqui. Vou pressionar o A maiúsculo também dessa vez. E vou botar a divisória e o ESC, tá? Ah, vamos supor que ficou com... Ah, não quero. Ficou meio longe aqui. Eu quero tirar essa parte aqui. Eu posso vir aqui, selecionar mais uma vez e pressionar o D e remover, certo? Bom, agora a gente colocou as divisórias aqui na vertical, né? Agora, como é que eu faço na horizontal? Bom, aqui a gente vai utilizar o modo visual por linha, tá? E eu vou utilizar um hack aqui. Vou fazer uma gambiarra aqui pra facilitar um pouco a minha vida. Mas eu utilizo isso às vezes e pode facilitar um pouco a sua vida. Bom, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar... Eu quero colocar, por exemplo, a divisória tá entre essas duas linhas aqui. Entre o nome e o primeiro nome aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer um yank dessa primeira linha, né? Copiar essa primeira linha e replicar ela embaixo. Como é que eu faria isso? Faço yy pra fazer um yank da linha toda. Que eu tô onde eu tiver o cursor, né? O p pra fazer o paste. E aí eu copiei essa primeira linha aqui. E aí, olha só que interessante que dá pra fazer aqui no VIN. Eu vou selecionar essa linha toda com o Shift V. Então, modo visual por linha dessa vez. E aí agora eu vou substituir todos os caracteres que estão selecionados pelo traço. Pra fazer isso eu pressiono R de replace e pressiono o caractere que eu quero substituir, né? Todos os caracteres que eu tenho selecionado vão ser substituídos pelo próximo caractere que eu digitar aqui no meu teclado. Então, vou pressionar o traço e aí ele substituiu tudo que estava selecionado pelo traço. Não ficou exatamente como eu queria. Vou só apagar alguns aqui e dar uma formatadinha aqui de uma forma mais manual aqui. Mas ficou relativamente fácil, né? Como é que eu faço agora? Eu poderia fazer a mesma coisa aqui embaixo. Poderia fazer um yy pra fazer o yank e o p pra colar. Aí eu posso selecionar essa linha de novo, dar um replace com R e o traço. Ou talvez seja mais fácil, eu vou voltar aqui. Talvez seja mais fácil eu fazer um yy nessa linha aqui. Aí eu vou pro final do texto com o G maiúsculo. Só um bônus aí. Eu nem ia explicar isso hoje, mas se você quiser ir pro final ali, shift maiúsculo. Acho que eu já tinha falado isso no outro vídeo, né? E eu faço um p pra dar um paste. Só que aí ficou uma linha mais aqui, né? Vou apagar ela aqui. Outra forma que eu podia ter feito, eu vou dar um yy. Vou aqui pro final, tá? Em vez de pressionar o P, se eu pressionar o P vai acontecer isso que aconteceu, né? Eu vou pressionar o P maiúsculo. Aí ele vai colar na linha onde tá o cursor e não na linha de baixo. Isso também é bem útil às vezes. Não ia explicar isso nesse vídeo, mas fica um bônus aí. Bom, agora eu preciso incluir aqui uma linha a mais, né? Eu posso fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui nessa linha de baixo. e substituir aqui. Vou dar um shift V. Replace traço. E aí eu vou corrigir aqui. Pra apagar o caractere é X, né? Então vou dar uns X aqui e vou posicionar. Vou dar mais um X aqui e pronto. Não é a melhor forma do mundo, mas acho que deu pra você ter uma noção aí de pra que serve esse modo visual por bloco. Tá? Bom, a gente conseguiu chegar aí no resultado que a gente queria. Agora eu vou mostrar um outro texto pra vocês. Que talvez tenha um pouco mais a ver com o dia a dia de uma pessoa desenvolvedora aí. Se você desenvolve software e quer utilizar o Vim como seu editor de texto, editor de código, essas dicas podem te ajudar um pouquinho e às vezes facilitam a minha vida aí. Bom, vamos supor que eu tenha esse texto aqui, tá? Nome igual a novo nome e idade igual a novidade. E eu quero refatorar esse código pra ficar igual a essas duas linhas aqui de baixo, tá? Então eu quero transformar essas duas linhas em algo similar a essas duas aqui. O modo visual por bloco pode me ajudar um pouquinho a fazer essa tarefa. Então eu vou voltar aqui pro começo. Eu vou selecionar o começo dessas duas linhas aqui. Vou pressionar o I maiúsculo pra entrar no modo de inserção. E vou digitar this, ponto. Quando eu pressionar o esc agora, vai aparecer o this também aqui nessa linha de baixo. Se isso aqui fosse cinco, seis, dez linhas, facilita um pouco a minha vida aí, né? Fazer dessa forma. Mas ainda tem algumas diferenças aqui. Pra facilitar um pouco, eu vou deixar essas duas variáveis aqui alinhadas, tá? E aí, aqui na linha de baixo não tem esse tal desse novo. Então eu quero arrancar isso aqui. Como é que eu posso fazer? Ctrl V pra entrar no modo visual. Vou selecionar esses quatro caracteres aqui que eu quero remover. Vou pressionar o D e aí apaguei. Só que ainda tem uma diferença aqui. O nome nessa linha aqui tá minúsculo. A idade tá minúsculo e aqui em cima tá maiúsculo. Como é que eu faço? Eu posso substituir. Posso vir aqui manualmente, pressionar o R pra substituir. E aí o N minúsculo pra substituir. O caractere que eu tiver na concursor. R e o I minúsculo. E eu tô fazendo essa substituição. Mais uma vez, né? Isso é meio propenso a erro e muito trabalhoso. Se eu tiver dez, quinze linhas pra fazer isso, dá muito trabalho. Então tem uma outra forma de fazer isso. Eu posso selecionar os caracteres que eu quero mudar. E aí eu pressiono o U, o caractere U minúsculo. E eles vão alterar tudo que tiver selecionado pro minúsculo. Posso fazer o contrário também, né? Vamos supor que aqui fosse maiúsculo, tá? E eu quero atingir então esse resultado aqui. Vamos supor que o meu texto tivesse minúsculo e eu quero transformar em maiúsculo. Eu poderia selecionar e pressionar o U maiúsculo. E aí ele vai converter de minúsculo tudo que tiver selecionado de minúsculo pra maiúsculo. Isso funciona também no modo visual por linha. Então se eu selecionar tudo isso aqui e pressionar o U maiúsculo, vai converter tudo pra maiúsculo, tá? Deixa eu desfazer. E se eu quiser converter tudo pra minúsculo, né? Então quase tudo tá em minúsculo, só tem aqueles dois caracteres ali. Se eu pressionar o U minúsculo, ele vai converter tudo. Então vamos converter tudo pra minúsculo aqui. Beleza? Bom, isso às vezes ajuda no meu dia a dia como desenvolvedor de software. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí pra você também. Era basicamente isso que eu tinha pra falar hoje. Então só recapitulando aí um resuminho. O V maiúsculo a gente já tinha aprendido. Entra no modo visual por linha. O GV, ele re-seleciona algum texto que você tenha selecionado previamente. O Ctrl mais V foi o que a gente aprendeu hoje pra entrar no modo visual por bloco. E aí quando você tá no modo visual por bloco, você pressionar o I maiúsculo pra entrar no modo de inserção antes do cursor. E aí você faz a alteração que você quiser e pressiona o ESC pra alterar tudo, certo? O A maiúsculo é a mesma coisa, só que o cursor vai parar depois do carácter. E... ou melhor, depois do cursor. Se você quiser substituir o texto selecionado por um determinado carácter, você pressiona o R e depois o carácter que você quer. E tem o U minúsculo e o U maiúsculo pra transformar em minúsculo e maiúsculo o texto que tiver selecionado. E era basicamente isso que eu queria mostrar aqui pra vocês hoje. Se você estiver curtindo esse conteúdo, deixa o like aí, deixa um comentário, entre em contato comigo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí